Quarto! E vou te mostrar tudo que tem de bom, doutor. Vem comigo. Começamos aqui no Kabum com ele, com o Coacer Virtuoso Premium. Pessoal, esse headset, se eu não estiver equivocado, é o melhor headset da Coacer, tá? É um headset premium. É o que a Coacer tem de melhor em termos de tecnologia. Ela coloca nesse produto quando o assunto é headset. Ele é sem fio. Eu mesmo confesso que estou quase sucumbindo à tentação de comprar, porque é um produto muito topzera. Eu já fiz live que esse produto saiu na live por 899, né? 900 reais. Olha o preço que ele está no Kabum, né? Esse aqui é uma promoção realmente black, tá? Drive de 50mm, 7.1 Sum Round. É um produto realmente alto nível. O que acontece? Com o cupom de desconto, ele vai cair mais ainda. Então, o preço já é um preço histórico pra esse produto. E se não bastasse que já é um valor histórico, você com o cupom de desconto vai ter um outro corte de preços. Ele vai sair por 632 reais pra você. Realmente, cara, sensacional. Uma pechincha pelo que o produto entrega. No Mercadão, você não fica na mão. Cupom de desconto todo santo dia no Mercado Livre. Pra você, destacamos aqui a Pichal com gabinete HX710L, que é um gabinete aquário. O tamanho dele é um tamanho médio que me agrada. Ele é GPU até 370mm. Então, suporta aí a maioria das placas triple fans, né? Até uma 4080 é tranquilo colocar nesse gabinete. Ele tá 219 reais parcelado, que é um baita diferencial. Com o cupom LIQUIDA20, você vai ganhar 20 reais. Então, ele vai sair a 199, tá? O frete dele, aqui pra minha região, tá 41 reais. O frete, ele vai variar de região pra região, né? Então, algumas regiões pode ser que fica mais em conta. Algumas outras regiões pode ser que fica um pouco mais caro, tá? Então, tá aí 199 com cupom, que basicamente vai te ajudar com relação ao frete. Agora, se você quiser um gabinete maior, aqui já é um outro nível. A gente destaca na Terabyte o Super Frame Cube. Esse gabinete aqui, ele é GPU 410. Ele ainda traz iluminação RGB frontal pra você. Esse é um gabinete maior, tá? Então, ele é um gabinete que você consegue colocar nele aí uma 4090. Ele é um padrão maior de produto. Tá saindo a 329, que é um preço interessante. E o frete na Terabyte tá entre 10 a 15 reais pra todo o Brasil. Então, a galera do Nordeste, é interessante o produto, até porque você economiza no frete. E é um gabinete maior. Se você gosta de um gabinete com design mais tradicional, o Hawk é a melhor opção, vem com três fãs, né? E esse gabinete, apesar da aparência dele parece ser um gabinete normal, não é. É um gabinete diferenciado. Ele é GPU 400 milímetros, então ele é super grande. Ele vai suportar o Water 360 no topo, né? E placa de vídeo, praticamente qualquer placa você vai conseguir colocar nesse gabinete. E olha o preço dele, tá 259, com frete 10 a 15 reais. Realmente uma opção sensacional. Ainda vem com três fãs, né? Se você quiser um mais baratinho, a gente tem o QNEM pra você, que é um gabinete mais de entrada, né? Um gabinete midi, mas é um midi mais tradicional. Aqui ele é GPU 330. Então, aquele midi padrão que a gente já tá habituado no mercado. Ele tá 169 já com as três fãs. E o frete, um frete de 10 a 15 reais, que a Terabyte tá fazendo na November Black. Temos aí o SSD Hike Semi, que é uma novidade. O produto acabou de chegar no Brasil, tá? A versão dele é de 256, tá saindo a 79 reais. Um custo-benefício, tem um ano de garantia pela Tera. E a versão de 512, você vai pagar a 129 reais. Precinho filé, se você precisa de economizar. Vai ter um ano de garantia. E frete barato. Temos um Tera, tá saindo aí a 239 reais, tá bom, pessoal? Também um preço bem filé. Pilhas, Belgin pra você, né? Um combozinho aí com 16 unidades por 27 reais na Amazon, né? Você leva o frete grátis se você for Prime. A gente destaca aqui o monitor Philips 27 polegadas, Full HD IPS, né? Tá aí por 679 no cartão em 10 vezes. Leva frete grátis se você for Prime, tá? Esse monitor aqui, em termos de competitivo, que a gente destaca hoje, o Husky, aqui na Magazine Kabum, tá? Isso aqui é apenas uma skin de parceiro diamante. Comprando aqui, isso é dar uma força pro meu trabalho. Esse monitor tem muito inscrito meu que já comprou e já elogiou pra mim. É um monitorzinho custo-benefício. É um painel curvo VA de boa qualidade. Tem um Adaptive Sync. Então, praticamente, você não vai ter tela em nenhum cenário nesse monitor, que é uma coisa sensacional. É um tamanho de tela muito bom, 27 polegadas, 165 Hz, 1ms. Você vai pagar nele e vai ter cupom de desconto se você comprar no nosso link, né? O grande diferencial, né? Você vai ter aí um cupomzão, tá? Esse endereço aqui é fictício. O frete tá 26 reais, tá baratinho aqui pra minha região. Lembrando que oscila de região a região o frete. E a entrega aqui pra mim tá super rápida, né? Três dias apenas pra entregar. E se eu quiser retirar em alguma loja da Magazine, é frete grátis, né? Tem essa opção também, caso você prefira. Com cupom MAGA20, ele vai sair por 807 reais. Basicamente, o cupom vai me dar o frete, né? Então, é como se eu estivesse comprando ele por 800 conto com o frete grátis. Tá aí, interessante uma opção aí. E nós temos aí a Smart TV da LG pra você no Mercado Livre. Tá aí pra vocês aí. E ela... Essa Smart TV, ela tem, né? É um produto full, né? Então, você pode comprar com bastante segurança. Porque o próprio mercado que vai gerenciar a entrega pra você dessa Smart TV é uma Smart TV da LG, né? 4K. Tá aí pra você por 2.099. Mas nós temos aqui um cupomzão que vai cair um pouquinho o preço dela. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui. A gente tem 150 reais de cupom. Ela vai sair por 1.949 em 10 vezes com o frete grátis. Destacamos também o Nintendo Lite. Se você gosta da Nintendo, né? Temos aí o Nintendo Lite pra vocês, né? Ele tá saindo em 1.269. Tem um cupom aqui que você ganha 8% aqui da Nintendo. Você tem que pegar no anúncio. Eu já peguei aqui pra ativar. Você ganha 100 reais. Então, ele vai sair por 1.169 no cartão. Mais o frete grátis. Realmente vai ficar bem interessante esse Nintendinho. Smartphone Xiaomi Note 12, tá? Olha, cara. Olha só. 8 GB de RAM. 128 GB de espaço. O único pesar é ser 4G. Então, ele não é 5G. Tá aí por 9, 8, 8 e 10 vezes. Galera, elogia muito esse smartphone. Tá aí pra você com uma opçãozinha aí. E nós temos o tênis da Nike, tá? O Revolution 6 Next Network. Pra quem é enfermeiro ou gosta de um pisante aí branco, né? Quem trabalha na região da saúde ou você gosta de um pisante branco. Tem um cupom de 30 reais, um anúncio da própria Nike. Pra você pegar cupom de 30. Então, ele vai sair aí por 199, né? Tem várias opções aqui também de tamanhos, né? Pra você selecionar. E aí, com o cupom ali, ele sai a 199. O frete aqui pra minha região tá 9 reais, né? Tá 10 reais. Tá bem baratinho. E hoje, às 15 horas, a gente vai ter uma live de ofertas em parceria com a Terabyte. Vejo mais tarde aquele abraço. Deixa seu like, se inscreva e até a próxima.